Bom, gente, agora a gente vai resolver, não um exemplo, vamos resolver um exercício da postura de vocês. É o exercício 9, que pede para fazer uma transferência com régua e compasso. Por quê? A gente tem falado aí de dividir o segmento em partes, ou o segmento foi dividido em partes, esse tamanho é igual a esse tamanho, igual a esse tamanho, esse segmento é igual a esse segmento, é igual a esse segmento, tem a mesma medida, mas como fazer isso usando os instrumentos de desenho? Então é exatamente isso que o exercício 9 pede. Ele pede para você, dado um segmento AB, construir um segmento AP, cuja medida é o triplo de AB. É que a gente acabou de fazer isso aí num exercício. No caso, eu queria um segmento CB, cuja medida era o triplo do segmento AC, ou CA. Então, como eu conseguiria resolver um exercício como esse? Para transferir medida, aqui é meio que um contrassenso, porque normalmente a gente, se eu estou usando régua para medir, eu não deveria usar o meu compasso para transferir medida. Mas, na verdade, o instrumento para transferir medidas é o compasso. A régua serve para você fazer o desenho de um segmento que passa por dois pontos. Ela não deveria ser usada para medir, mas a gente está estudando com a medição com régua. Então, ponto final. Mas o instrumento para fazer transferência de medidas é esse. Então, aqui está uma régua, uma reta, desculpa, e eu tenho que encontrar um segmento AP, um segmento AP, cuja medida é o triplo de AB. Como que eu vou fazer isso? Bom, como eu uso compasso para transferir medidas? Existe um vídeo, alguns vídeos já no canal do PIC, sobre construções com régua e compasso. E até mesmo os vídeos de geometria, tem uma parte que eu falo de transferências de medidas. Se você procurar aí a referência na própria apostila de vocês, você pode acompanhar aí um vídeo bem mais detalhado falando sobre transferências de medidas. Mas, resolvendo já o exercício 9, basta eu abrir o meu compasso com a ponta seca em A e a ponta do G no B, e depois eu aperto para não perder essa medida. Como eu não perco mais essa medida, porque eu apertei aqui, eu posso, agora, usar a ponta seca em B, que esse ponto C aqui, tem a mesma medida de AB. Se eu agora pegar a ponta seca em C, cortar essa reta aqui no ponto P, o que vai acontecer? AP é igual a BC, que é igual a CP. AP é igual a 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, AP é igual a 3 vezes AB, que é exatamente o que foi pedido. Claro que essa solução não é única. A minha régua, a minha reta, desculpa, ela segue para os dois lados. Então, do mesmo jeito que eu desenhei para um lado, eu poderia desenhar para o outro. E se eu fizesse, imagina, eu tenho aqui um segmento aqui. Aqui de A, aqui de B. Está aqui o meu segmento AB. Só que agora, ao invés de eu desenhar para cá, para cá, para cá, eu vou desenhar para o outro lado. Esse daqui é igual a AB. Esse daqui é igual a AB. Eu vou ter que prolongar um pouco mais aqui. Aqui. Esse vai ser o ponto P. E aí, o que vai acontecer? AP vai ser igual a 1 vez AB, 2 vezes AB, 3 vezes AB. Também foi o que foi pedido. Uma coisa interessante nessa figura que eu desenhei aqui é, se você trocasse os nomes das letras para esse daqui eu vou chamar de A, esse daqui eu vou chamar de B, e esse daqui eu vou chamar de C, de maneira que AB mede 20, esse é o próprio exemplo 3 que a gente fez agora há pouco tempo. Agora você vai ver aqui, por que foi dividido em 4 partes? Por que comecei resolvendo o exercício dividido em 4 partes? Olha aqui, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Essa seria uma maneira de você entender por que a solução começa propondo para você dividir o seu segmento em 4 partes.